Música Vou bater um papo com o deputado federal Flaviano Mello do PMDB. A deputada Antônia Salles foi convidada para ser a vice de Márcio Bittar e agora oficializada como pré-candidata na chapa majoritária da oposição. O que isso representa em termos de força política, de participação ativa do PMDB e do Juruá na campanha de Márcio Bittar? Como é que Flaviano Mello vê esse momento político da oposição, entre outros assuntos que a gente vai debater também? Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bom. É o melhor nome para compor como vice de Márcio Bittar? Com certeza, com certeza, não só por ela ser uma excelente deputada, é uma deputada que tem uma grande liderança no Juruá, ela é a deputada mais votada na região, no estado todo, e na região nem se fala. E o PMDB é forte ali. Você vê, dos cinco municípios que tem lá no Juruá, três são governados pelo PMDB, dois em reeleição e um outro pela primeira vez. Quer dizer, Cruzeiro, Manso Lima em reeleição e Porto Valter agora pela primeira vez. Então, veja só, nós sempre tivemos prefeito lá em Itaumatuga, em Porto Valter, em Rodrigo, em todo canto. Então, é uma região onde o PMDB é forte. Então, nada mais justo que nessa unidade, nesse entrosamento, não só dos partidos de oposição, mas do estado do Acre, nada mais justo que venha de lá uma candidata forte e a forte nossa lá e a melhor que existe lá na região é a Antônia Salles. Luiz Carlos Moreira Jorge, em sua coluna nesta semana, diz o seguinte, a Antônia Salles renderia o mesmo número de votos para Márcio Bittar, sendo candidata à reeleição a deputada estadual, como vice. Seria o mesmo patamar de votos. O senhor concorda com ele? Ô, Alain, eu concordo nada. Eu acho o seguinte... Que ela agrega mais como vice. A política não é muito fácil assim, não. Não é a matemática perfeita. Eu te dou 10 votos, eu te dou 100 votos como vice, eu como... Isso é tudo, entendeu? Quando você quer valorizar, você diz uma coisa. Quando você quer desvalorizar, você diz outra. Mas vamos esperar a eleição. O senhor acha que ela agrega pelo fato também de ser mulher e a Frente Popular tem uma vice-mulher? Ela é... Por ser mulher, isso é uma mulher atuante, uma mulher política, uma mulher com mandato. É uma grande diferença da vista da Frente Popular. Ela é uma pessoa que já mostrou nas urnas o seu poderio, o seu prestígio junto à sua população. O PMDB e o PP já se entenderam com essa história de chapão e chapinha? O senhor sempre defendeu o chapão, mas as colunas políticas diziam que o Bistani queria defender uma chapa pura do PP. E aí, como é que ficou essa questão? Olha só, o Alain, essas coisas são muito engraçadas. O entendimento que nós sempre tivemos, que as lideranças dos partidos que compõem essa aliança, era de que nós faríamos um chapão para o deputado federal. Porque era melhor para a nossa aliança. Entendeu? É uma questão de raciocínio lógico. A oposição está contando em fazer... Como é que vocês estão lá na Frente Popular? Chapão. Não é um chapão? Sem dúvida. Se fosse bom para vocês, vocês fariam duas chapanhas. Não. A mesma coisa é do lado de cá. Se tem alguém advogando isso em favor próprio, em interesse próprio, e aí eu não discuto isso. Eu estou discutindo uma aliança, e não é aliança, tem que ser bom para todos. A oposição pretende fazer quatro deputados? Olha, é a luta. Nós fizemos três na eleição passada. Claro que nós ganhamos um porque o Gladys eleito lá veio para cá. Então, agora ele está aqui desse lado e nós vamos lutar para que possamos eleger quatro. Vamos brigar por isso. É a meta. Eu sei que é difícil. Veja bem, o partido do governo sempre leva vantagem nas eleições proporcionais. Está no poder. E o poder representa o quê? Dinheiro. E dinheiro ajuda na eleição. Teve um problema do PMDB no Bujari? Essa questão do Bujari já foi resolvida, deputado? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. O Bujari, nós comandávamos o Bujari há algum tempo. E tínhamos um prefeito reeleito e que já era o terceiro mandato dele. Ele foi prefeito, saiu, depois ganhou de novo e se reelegeu. Depois foi para a Frente Popular, foi para o PSB. Pois é, tu já imaginou um município pequeno? E foi criticando, saiu criticando a oposição, fazendo elogios à Frente Popular, ao governador Tião Viana. Essa relação com o Padeiro, por que que degringolou nelas, deputado? Aí tem o que dizer a ele. Eu não posso dizer, porque eu sempre ajudei muito. Muito. Não só nas eleições. Na primeira eleição, eu sempre estive do lado dele. Sempre fui leal, sempre estive com ele nas campanhas. E ele bamburrou de recurso, de emendas minhas lá para o Bujari. O senhor também se apoiou. Resolveu o problema da água, resolveu a opção de coisa lá. Calçou aquela cidade quase toda, fez belas administrações. Mas resolveu sair e todo mundo tem direito de ir para cá, de ir para lá. É da política. É da política. Aí foi para lá, o que é que aconteceu? E sai um prefeito que comanda um partido no município há algum tempo, sai e levou todo mundo. Aí destroçou o PMDB. Mas graças a Deus eu agora conseguimos lá dois companheiros, o Bess e o Cabral, que estão estruturando, filiando novos companheiros, pegando os antigos e vamos montar aquilo ali. Entendeu? Eu, graças a Deus, sou muito respeitado no Bujari pelo que eu fiz lá. Tem um polo lá, de um polo de verdura, um polo de horto grangeiro, que é do tempo que eu fui prefeito, em 83. Ali não era município, era da prefeitura de Rio Branco. Eu montei um polo, eu me lembro muito bem. A gente chamava-se polo agrícola. Era o polo do Bujari. Eu me lembro que tinha um caminhãozinho lá que levava toda semana repolho para vender na Bolívia, porque tinha em excesso. Abastecia aqui a cidade e levava lá para Brasileira, para Bolívia. Olha só. Entendeu? Era bonito. E eu, o quê? Foi uma iniciativa nossa, da prefeitura de Rio Branco, dos nossos técnicos. E eu sempre incentivei. Encontrei um grupo de produtores bons, montamos um negócio bem feito e está vivo até hoje. Deputado, o senhor deu o parecer favorável ao projeto 5.515, de 2013, de autoria da deputada Iracema Portela, do PP do Piauí. A matéria autoriza o financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida para compra pela mulher ou companheira da parte do outro cônjuge ou do companheiro em caso de separação do casal. Como é que está o andamento desse projeto? É uma maneira de defender as mulheres? É, nesse projeto, ela, claro que é evidente que ela fez com esse interesse. Por quê? É o cônjuge que está em direito. Mas, normalmente, quem fica na casa é a mulher. E quem cuida dos filhos é a mulher. É, é isso mesmo. Então, é ela ter esse direito. Então, acontece que o governo pediu para tirar de pauta, porque, como já tem o financiamento, olha o argumento do governo, como já tem o financiamento tirado de pauta lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Porque, como já tem o financiamento do Minha Casa Minha Vida e a maioria do casal, dos casais, quem fica na casa é a mulher, isso talvez seja inócuo. Então, ele pediu para discutir mais. Mas, como é a mulher, já está financiado para ela. Inclusive, a mulher é quem recebe o Bolsa Família. É um detalhe também. Pois é, então, ele pediu para suspender e eu estou tranquilo, não tem problema. Pode suspender, não é. O projeto está meu e eu fui apenas relator. Agora, você que está disputando aí, deixa eu te dizer uma coisa. Depois, você que está disputando a eleição de deputado, eu ontem pedi para fazer o levantamento. Quantos projetos de lei foram votados na Câmara Federal nesses quatro anos? Tu tem ideia? Dá um chute. Sem cortar a PEC e a medida provisória. Eu vou deixar pela sua conta, deputado. 660 projetos de lei foram votados. Está entendendo? Aí a turma diz que a gente não trabalha. Os teus coleguinhas da mídia dizem, ah, deputado do Traor. Mas as matérias importantes, como a reforma trabalhista, a reforma política, o pacto federativo não sai, deputado. Mas veja só, mas acontece que aí são os interesses políticos partidários de poder. Entendeu? Porque são as reformas que podem mudar o país. Pois é, mas acontece que se você quer fazer uma reforma política, todos os interesses estão ali. Mas você tem projetos de lei interessantes que são feitos e são votados. Mas se os deputados e senadores não fizessem um pacto? Não, vamos votar a reforma política? Não, vota. Vamos fazer o pacto federativo? Eu defendo o seguinte, vamos fazer pacto federativo? Vai. O A que é doido por dinheiro, né? E São Paulo também. Quem é que não quer? Está entendendo? A União vai abrir mão do dinheiro dela? Então isso tudo não é fácil. Isso é difícil, por isso que não sai. Você falou coisas do que, quer dizer, os gargalos. Mas você olha só que produtividade teve a Câmara nesses quatro anos. Medida provisória eu nem fiz. Mas o senhor não acha que não é a imprensa, mas a população com as manifestações, cobrando dos senadores e deputados mais atuação? Mas em função, cobrando, mas ele não está cobrando o pacto federativo, está cobrando isso. Ele está cobrando a... Mobilidade urbana. Ele vai cobrando em função, melhorias. Exato. Melhorias da qualidade de vida. Melhoria da melhor qualidade de vida. Exatamente. E aí, por que que se volta sempre contra a gente lá? Porque a imprensa é o tempo todo em cima da gente. Nós não temos caneta, nós não fazemos pagamento, então quem sofre é o parlamento. Mas o senhor acha que o parlamento podia ser mais atuante? Não, eu acho que ele está de bom tamanho. Ele vai, ele é muito atuante. Você tem uma produtividade grande, você luta. Agora mesmo nós encaramos fazendo esse orçamento, as emendas impositivas. Porra, uma luta aí dura. Você não está contra o governo, o parlamento contra o governo. Acaba com uma relação promíscua do governo com os deputados. Exatamente. E tu vê a dificuldade que é. Ainda não terminou. E está em 12 milhões e meio as emendas. Não, ainda não terminou. Ainda falta votar. Mas está praticamente pactuado. Falta um turno, entendeu? Está quase resolvido. O que, para mim, é a melhor coisa do mundo. É uma conquista para os próximos deputados, a próxima legislatura. Para os prefeitos, para os prefeitos. Porque quem salva os prefeitos... São as emendas. São as emendas. Essa é a grande questão. Quanto é que o senhor liberou de emendas, deputado? Eu tenho liberado sempre o total, graças a Deus. Esse ano de 2013? Não, esse agora nós estamos liberando do ano passado. Mas já empenhei todas. Em 2013, o senhor empenhou? Empenhei todas as emendas de 2014. Graças a Deus. Está tudo empenhado. E já liberei uma paz. Já começou a sair. Entendeu? É o que salva as prefeituras. É claro. É o que tem salvo. Gente, eu conversei aqui com o deputado federal, Flaviano Mello, do PMDB. Deputado, mais uma vez, obrigado pela tua vida. Um abraço. Sempre bom bater um papo, falar de política, falar do Acre e do Brasil. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto